Biscoito ou bolacha? Eu e a Duda achamos que seja bolacha. Essa daqui, tá vendo? Essas coisas com recheio. Recheio, gente. Bolacha. Mas agora aquelas bolachas sem recheio é biscoito. Biscoito, gente. É tipo peta. É um biscoito. Biscoito de polvilho. Mas agora o Gabriel discorda da nossa opinião e acha que tudo é biscoito. Tudo é biscoito. Tudo é biscoito. Não é biscoito. Fala aí. É biscoito. Biscoito, tá? Não é biscoito, é biscoito. Então estamos começando mais um Receitas da Internet com essa dúvida. Vai lá no nosso Insta e fala pra gente o que vocês acham que é. O nome é underline receitas da internet. Tá aqui embaixo. Tá, tá, tá. Assista a blogueira. Vai. E hoje nós vamos fazer uma palha italiana de óleo. Que é bem prática e bem gostosa. Assim, ó. Acaba rapidão. Sim. E pra começar, a Duda vai falar os ingredientes aqui pra gente. E os ingredientes são Leite condensado, manteiga, creme de leite, leite em pó e bolacha. Então, pra começar, a gente vai tirar o recheio da nossa bolacha. A mão mesmo. Deixa a coisa de lado, põe o recheio aqui e tira assim, desse jeito. Eu não sei explicar. Ó, tira o recheio. Coloca aqui. Achei quebrou. Gente, agora eu vou passar pra panela pra Duda me passar os ingredientes. E eu vou colocar tudo aqui com o fogo desligado, tá? Pode me passar. Obrigada. E eu vou colocando aqui. Gente, mas esse leite condensado tá mais bonito que antes. Tá mais bonito que antes. Enfim, a autoestima é baixa. Todo mundo é bonitinho. Olha que interessante. Muito legal. Gente, agora a gente vai colocar a manteiga. Ó. Bem facinho. Manteiga não. Recheio também não. E agora a gente vai misturar com o fogo desligado, tá? Duda vai misturar um pouquinho aqui pra gente. Sim. E vamos colocar o recheio que a gente mostrou tirando aqui pra vocês. Manteiga. Manteiga. Gente, agora a Duda vamos triturar as bolachas com a mão mesmo. Só fazer assim, ó. Sim. Bem facinho. Entendeu? Aí vocês fazem isso aí na casa de vocês também com as mãos limpas, tá? Tinha mais uma bolachinha. Oh, meu Deus. Isso, a Globo. Quer dizer, ué. O quê? Mas é pior. Gente, estamos quebrando aqui. Faz um tiquinho de bagunça. A gente fica assim, mexendo assim na panela, né? Pra ver se encaixa. Pra ver se não tem mais os pedaços. E agora, gente, nós vamos ligar o fogo. E vamos mexer. Fogo baixo, igual eu falei pra vocês antes. E agora? É só mexer, gente. Não tem segredo. Tiburial daura. Tiburial daura. Mistura, mistura, mistura. Gente, mexe aqui, Lavinha, que eu vou pegar meu copo d'água que eu pedi pra produção. Então, muito obrigada, produção. Você vai me dar um pouco, tá? Obrigada. Eu vim pra aqui, né, gente? Ai, nojenta. Nojenta. Ela é nojenta, gente. Gente, e é inspirada nesse copo d'água, eu lembrei de uma piada. É... Eu lembrei de uma piada e eu vou contar. É... Por que que a água foi presa, Lavinha? Você não sabe? Não. Porque ela matou a ceia de... Coloca uma risada, por favor. Gente, o ponto do nosso brigadeiro vai ser esse, tá vendo? Tá bem cremoso. Tá bem cremoso. Enquanto vocês levantarem a colher e ele cair devagar, é porque tá no ponto certo. Gente, agora a gente vai colocar a bolacha. Sim. Que era bolacha virou biscoito. É. E a Duda vai colocar... Como se diz, dá pra te... Já, Luiz. Gente, já misturei o óleo aqui bem. E a Duda vai raspar aqui o nosso brigadeiro. Não. Nossa fala, ele tá ali. Gente, aí depois que a gente colocar nessa travessa, a gente vai levar pra gelar. Tá? O que mais vai demorar é a hora de pegar o ponto e gelar. E tá prontinho, olha só. Ó, ficou na geladeira. Tá maravilhoso. A gente vai montar. A gente vai fazer bolinha, vai fazer quadrado. A gente, com a ajuda de um colher, vai pegar e colocar na mão. Primeiro a gente vai passar a manteiga. Ah, é verdade. Gente, junta a mão, porque senão vai cuidar muito. Não tem a mão de vocês. Eu acho que essa colher vai ser um pouco inútil, tá? Porque eu vou fazer assim, ó. Tcharam! Uma pele italiana. Entenderam o sentido? Gente, já está pronta aqui. A gente já enrolou, já empanamos. Empanamos? Não sei. Não ficou bonito tudo junto, mas olha que gracinha esse paradinho. É, dá pra fazer numa festinha de aniversário. Ao quadrado, vou mostrar um quadrado pra vocês que a gente fez. Fui eu que fiz esse. Ficaram todos lindos. E agora, chegou a hora que todo mundo gosta. É, vamos lá. Comer. É. Olha. Todo mundo gosta mesmo. Inclusive eu. Que não amo participar aqui da prova. Mas eu é que tenho que experimentar isso aqui pra ver se tá bom. E vou fazer que nem Manuela. Hoje não, querida. Hoje não, querida. Hoje não. Sai sem comida. Tchau, gente. Ué, a Brota não vai querer comer. Peraí, eu achei que ia acabar. Não, vamos dar um pequenininho. Vamos dar um pequenininho pra ele. Olha, graças. Gente, eu já ia me esquecendo. Eu quero desejar um feliz aniversário pra minha mãe. Que já passou. Foi dia 10 de dezembro. Janara Productions. Sim, ela é a nossa produção. Ela é a produção lá do nosso Insta. Beijinhos. Um beijo. Eu quero dar tchau pra vocês aqui. Vão seguir a gente lá no Insta. Que é a Underline Receitas da Internet. E a gente vai embora. Tchau, galera. Tchau.